O que é o negócio? Você quer apreciar? Ou o que? Eu acho que vou postar isso aqui no Youtube Porque tá muito massa O louco Legal Ela ficou emocionante Tá apurada pra fazer xixi igual eu na minha escola Tava muito apurada pra ir no banheiro Será que eu coloco aquilo no lugar? Olha a pessoa Eu quero comprar alguma coisa Eu quero comprar alguma coisa Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Só tem 45 49 Sou muito burro também O que que deu? O que que deu? O que que deu? O que deu? Por que eles estão com a sirena ligada? Não tem Mas sei por que eles... Eles pararam contra mim Ué velho Com estado Ibram O que é isso? Parece que eu não estou aqui O cara não percebeu nada Não conseguiu? Ai, porra O cara não percebeu nada Pega o botão aqui, pega o botão aqui Sai O que? Não, 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 não. A brilhante. É a brilhante. A garagem nova. Acho que eu já saí, já peguei minha mão, então vou fechar. A garagem nova. A garagem nova. A garagem nova. A garagem nova. Mas... Opa! Não quero não. Não quero explodir. Mas quero dar uma botelhada espalheta. Eu posso explodir sim. Esse daí é massa. Pode sair, meu irmão. Pode sair. Agora é meu. Eu tinha comprado ontem. Seu mal educado, né? Seu mal educado. Agora você vai aprender o que que é bom pra tosse. O que tu pá, Rafa? Ih, eu também vou ter. Mas eu aprendo o que? É luta? Já me gastei a grana na luta. Quase me toquei na cabeça. Eu vou te mostrar aqui, que é bom. E então? Sim, dois contra um louvão, né? Pertei. Oh, véi. Vai tomar no cu. Vai tomar na bosta de o cu, véi. Vem, o lixo. Não sei. Não sei. Aquela pinhinha? Quer? Sim? Vou perto. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu estou com o botão do Texas State. Eita, direita, tchau. Canotinhelo, canotinhelo, famintotinhelo, ó. Eita, tá louco, não? Ihhh. Amarelo é... ...vermelho. Bem quando amarelo é super lindo. Eu tenho 800 reais. Já passei de dois gols. Acho que eu tive que ter um pouco. Não, acho que eu não quero fazer dinheiro. Eu não gostar. Acho que tem um pouco. Mas... ...a gente não gostar de mim. Que querem comer com ele. É vergonha. É esse que eu gosto dele. Esse daqui eu gosto dele. Esse daqui eu gosto dele. Esse daqui eu gosto dele. E ele gosta dele. E ele gosta dele. Por? Por ele. É só... É uma Ferrari. Vindo a mamãe. Olha... Té que ver tem uma manada. Fui, velho. E falha. É... Não pego, não vai. Não sei por quê, por favor. Não sei porquê. Tá nada! A vó tá mais do que tu! A vó tá mais do que tu! Eu que sou tu! Querido, por aí sei que tu! Eu sei! Fundo que tu! Eu vou te dar uma vez! Eu fico! Eu vou te dar uma vez de dar uma vez! Fico! Eu me deu!